Olá pessoal, bem-vindo ao Histórias da Galocha, mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho pra receber sempre as notificações e dê aquele joinha. Tudo pronto? Então bora pra história! A história de hoje é... Da pequena topeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela. Certa manhã, cedinho, assim que a pequena topeira espichou a cabeça pra fora da terra, para ver se o sol já tinha aparecido, o fato se deu. Era redondo, marrom, um pouco parecido com a salsicha, e o que é pior foi cair bem na cabeça dela. Mas onde é que estamos? Gritou a pequena topeira. Quem fez cocô na minha cabeça? Mas miúpe do jeito que era, não conseguiu enxergar ninguém pelas redondezas. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela a pomba, que por acaso ia passando. Eu? Imagine, o meu é assim, ó! Respondeu a pomba e... Splat! No chão, bem ao lado da pequena topeira. Esparramou-se um borrão, branco e aguado. A perna direita dela ficou toda respingada. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela ao cavalo, que pastava no campo. Eu? Imagine, o meu é assim, ó! Respondeu o cavalo e... Pum-pi-ti-pum! Cinco grandes e fofos cocôzões de cavalo rolaram na grama. E por um milímetro, não acertaram a topeira. Ela ficou impressionadíssima. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela a lebre. Eu? Imagine, o meu é assim, ó! Respondeu a lebre. Ah, tá, 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 tá! Disparou bolotinhas que passaram raspando pela orelha da topeira. Você! Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela a cabra, que estava no mundo da lua. Eu? Imagine. O meu é assim, ó! — Respondeu a cabra e um monte de grãozinhos cor de caramelo dispensou na grama bem do lado da pequena topeira. — Esses até que são legais, pensou ela. — Você, você, você fez cocô na minha cabeça, perguntou ela à vaca que ruminava ali perto. — Eu, imagine, o meu é assim, ó, respondeu a vaca e schlaft. Espalhou na grama um enorme cocô marrom esverdeado que, por pouco, também não atingiu a pequena topeira. — Puxa, como a topeira ficou feliz por não ter sido a vaca. — Você fez cocô na minha cabeça, perguntou ela cansada ao porco. — Imagine, o meu é assim, ó, respondeu o porco e chup, chup, caiu na relva um montinho mole e marrom. A pequena topeira tapou o nariz. — Vocês fizeram cocô na minha. — Vocês já sabem, né? Ela ia perguntando se tinham feito cocô na cabeça dela. Só que chegando mais perto, ela viu que eram duas moscas gordas e pretas almoçando. — Até que, enfim, encontrei alguém para me ajudar, pensou a pequena topeira. — Olhem aqui, senhoras moscas, me ajudem a decifrar o mistério. Quem é que fez cocô na minha cabeça? — Espere um pouco, zumbiram as moscas e, depois de um momento, responderam. — Não há dúvidas. Quem fez cocô na sua cabeça foi um cachorro. — João Valentão, o cachorro do açougueiro. — Rápida como um raio, ela subiu na casinha do cachorro e fez um cocôzinho na cabeça dele. — Alegre e satisfeita, lá se foi a pequena topeira, pra dentro da terra, outra vez. — Por hoje é só, a gente se vê num próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.